E toda a cidade é doce E ela banha incondicionalmente A coisa que mora cá E ela nos alimenta E toda a cidade é doce Incondicionalmente É doce Eu vou navegar Eu vou navegar Nas contas do mar eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas contas do mar eu vou navegar Eu vou navegar Abraço no mar Rua cheia, abracei Abraço no mar Abraço no mar Rua cheia, abracei Abraço no mar Rua cheia, abracei Abraço no mar Rua cheia, abracei Rua cheia, abracei Abraço no mar E na hora marcada Abraço no mar Rua cheia, abracei Abraço no mar E nada pediu Cantou no mar E nada pediu Cantou no mar E nada pediu E só agradecer E só agradecer Rua cheia, abracei E nada pediu E nada pediu E nada pediu E nada pediu Rua cheia, abracei 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 Rua cheia, abracei Rua cheia, abracei